E aí galera, tudo bem? No final do último vídeo eu deixei muita gente decepcionado, engasguei, enrolei, babei e não resolvi aquela questão. Como eu estava falando sobre gatilho, pessoal, isso aqui é como eu falei, são vídeos curtos, você tem de ver os outros vídeos para entender o que eu estou falando aqui agora. E estou colocando uma sequência de vídeo que fala sobre o editor. Na última parte do vídeo eu não consegui solucionar uma coisa que aconteceu lá. Depois de cabeça fria a gente resolve as coisas, por isso vamos voltar aqui, gatilho. Como eu estava falando, gatilho é essa ferramenta aqui que você pode criar situações de simulação aqui dentro. Eu criei uma zona chamada rádio, para criar uma zona essa ferramenta aqui. Ela serve para demarcar algumas áreas. Bom, eu criei essa zona aqui e coloquei o nome dela de rádio para simular a seguinte coisa. Isso aqui é o meu ponto de navegação. Quando eu chegar aqui no waypoint 2, chamado JTAC, eu vou criar um gatilho da seguinte forma. New, isso aqui você pode deixar. New aqui de novo, nas condições. Vamos pegar uma situação aqui que eu gosto de chamar que é... Unite em zone. Quando eu estiver dentro dessa zona, eu que eu falo, Félix, dentro da zona rádio, a ação será o seguinte. Vamos colocar rádio transmission. R, rádio transmission. Eu vou receber uma mensagem pelo rádio, o meu rádio de comunicação. Essa seguinte mensagem aqui, ó. É um arquivo de som. Você tem que criar e deixar salvo no seu computador aí. E a extensão dele é ogg ou wav. Eu gosto de ogg porque o arquivo fica pequenininho, né? Se você quiser testar aqui, ó. Play. Workwork. Aponte seus sensores para os seguintes coordenadas. Norte. 421454. Oeste. 423731. Alvos à vontade. Boa sorte. Entendeu? Você pode colocar uma mensagem que você vai receber no rádio. É lógico, você tem que estar sintonizado no rádio. Então, no caso aqui, que é um JTAC, eu vou colocar uma frequência FM. Esse aqui é um loop. A frequência do JTAC, como é FM, vamos colocar... Tem dois JTAC que eu criei nessa missão. Um de frequência 45 e 46. E vamos receber, vamos receber uma mensagem na frequência 47. Um, dois, três, 47. Quando eu fiz aquela configuração, eu não estava salvando. É o que eu esqueci do negócio aqui, pessoal. Essa função aqui, eu quase não uso ela. Eu tentei salvar aqui, ó. Está vendo aqui? Está tudo criadinho e bonitinho. Por isso que eu falo, eu vou mostrar para vocês o... Salvar aqui. Vou mostrar para vocês o manual desse... Dessa parte aqui, desse ESO8. Para você ver o tanto que é complicado essa parte. E longa, né? Vamos voltar lá? Aqui, ó. Ele não salvou nada. Sacanagem, né? Você fica puto da vida. Achou que o seu joguinho está salvo. Está tudo ali. Vai carregar o... O seu jogo e nada. Aí você vai reconfigurar... Você vai reconferir tudo e ver que está faltando alguma coisa. Editor de emissão é uma coisa muito complexa. E você tem que quebrar a cabeça para coisas que você não sabe. Rádio, Transmission, RRR. Está aqui. Vamos pegar o arquivo. Colocar aqui de novo. Vamos deixar ligado. Frequência. 47, 1, 2, 3... Aqui, ó. Tem que colocar um nome. Vamos colocar aqui a rádio, né? Aqui tem algumas ferramentas do DSS Word que precisa colocar nome. E outras que é só uma forma de identificar. Essa aqui é uma função nova. Tanto é que eu vou mostrar no manual para vocês. Esse manual do editor aqui, ele não está atualizado. A última vez que eu peguei nele, eu peguei uma parte do manual e traduzi e imprimi. Então, quando eu preciso tirar a dúvida, eu vou lá e pego. E essa parte aqui não faz parte do manual, porque ele não está atualizado. Se você colocar o nome rádio aqui, que é uma identificação que eu coloquei, coloca salvar. Pode configurar aqui de novo. Está aqui agora. Porque aonde aqui está name, tem de colocar o nome. Senão, ele não salva, senhores. Então, está aqui. Vou te dar um exemplo. Aqui, eu poderia colocar qualquer nome. Você quer ver? Vamos colocar cara. Salvou. Aí, ó. Coloquei cara. E não alterou nada. Mas aqui, nessa parte de nome das ações, que aqui é tipo, condições e ações. Onde está escrito rádio, tem de salvar. Beleza. É lógico que você pode criar outro tipo de... Vamos colocar aqui, mensagem de texto. Você pode criar uma mensagem de texto também. Você pode criar qualquer coisa. Por isso, eu falei. Vou pegar o manual lá, para vocês dão uma olhada. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Mais coisinha. Você pode ativar um cara. É, isso aqui não tem jeito, pessoal. Vocês vão ter de ler o manual mesmo. Vão ter de destrinchar. Você... Ah, está aqui. Sold Grupo. Espera aí. Espera aí. S, S. S. Você pode também colocar uma... Quando você estiver aqui dentro da... Da zona de rádio, você pode receber uma mensagem de som também. Vamos pegar essa mesma mensagem aqui. Aqui, olha. Worldwork. A ponte. Entendeu? Aqui não seria uma mensagem de rádio. Aquela outra que eu coloquei, que é o... Rádio Transmission. RRS. Nossa senhora. Essa aqui, você vai receber essa mensagem, se o seu rádio estiver configurado. Configurado nessa frequência. É para esse que tem o briefing, né, pessoal? Tudo isso tem de estar no briefing. Ó, quando você chegar em tal zona, o seu rádio tem que estar configurado em tal frequência para receber algumas mensagens de rádio. E aí vai. Por isso que eu falei. Essa parte é muito complexa e é muito demorada de aprender. Eu não sei tudo, pessoal. Eu não sei tudo. Mas o que eu sei, eu tento ensinar. Então, vamos voltar a sair daqui rapidinho, só para mostrar um negócio para vocês. Espera aí, espera aí. Aqui, olha. Editor de missões. O nome do arquivo é... DCS Use Manual em Inglês, pessoal. Isso aqui está dentro da pasta dos manuais aí de vocês. O manual... A parte do editor de missão começa na página 59. E, se não me engano, vai ter a página 225. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. 225. 225. Opa, passou. E nosso tempo já acabou de novo, pessoal. E termina aqui. 56 que eu falei. Olha o tanto que esse manual é grande. Isso é só a parte para você criar missões. Está tudo aqui, pessoal. Infelizmente, tem de ler muita coisa. Por isso que eu falo. A vez que você está criando ali e ensinando, fica difícil de mostrar. Infelizmente, com a estuda disso aqui, uma parte boa dela aqui, eu tinha traduzido. A parte do gatilho. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, olha. Começa na página 81. Só essa parte aqui. 81. Aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. São vinte e seis páginas só para mostrar aquela ferramenta que eu estava usando para vocês. E aqui dentro vai um monte de coisa. Como vocês podem ter olhado aqui. Então, infelizmente, tem de ler mesmo, pessoal. Vai lá no Google, traduz, salva o arquivinho. Se for necessário, você imprime. Uma parte aqui eu tenho impressa. Não tem jeito. Essa parte tem de ler mesmo. Infelizmente, mostrar lá nos vídeos como usar toda ela é quase impossível. Vou passar o resto do ano criando... Mostrando cada funçãozinha de cada item. Então, por exemplo, vamos usar essa zona aqui. Vamos fazer uma tradução aqui. O que eu faço? Vai lá no Google. Pega o tradutor. Unidade interior de zona. E é isso aí que eu faço. Não tem jeito. Essa peça aí é uma peça muito complexa. Para quem é imenso com o editor e quer aprender. É lógico. Se você quiser aprender, né? E quer aprender a criar suas missões. Infelizmente, tem de ler toda essa parte do editor aqui. A primeira coisa que eu... Quando eu peguei esse simulador... É lógico. Você está doido para voar, né? Mas você começa... Ah, eu vou criar minhas missões. Não tem jeito. Aí você começa a mexer, mexer, mexer. Aí você tem de ler mesmo. Isso aqui você não aprende de uma hora para outra. Falou, pessoal. Aguarde o próximo vídeo aí. Fui.